Fala, galera boa de luta! Sejam bem-vindos ao CJP Fight. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a loja Megaturge que está com a gente desde o início do canal. Um grande abraço para o meu amigo Léo, sempre acreditou no nosso trabalho. E dito isso, vamos para o assunto do vídeo, tá? Vocês viram o que aconteceu ontem entre o da Atena e o Paulo Marçal? Beleza, mas aqui no nosso vídeo a gente não vai fazer um comentário político disso. A gente vai fazer um comentário sobre defesa pessoal. Então se você quiser saber as lições que se tira dessa situação, se liga no nosso vídeo. Mas antes de ir para o vídeo, não esqueça de chancar o like, se inscrever no canal, continuar compartilhando muito, continuar comentando muito para a gente chegar logo aos 12 mil inscritos. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, pessoal, voltamos para falar do que aconteceu ontem, tá? Só que a gente vai dar um foco mais na questão da defesa pessoal. Então é importante que você saiba, primeiro, defesa pessoal não é luta, tá? Defesa pessoal é ganho de tempo e espaço. Defesa pessoal também é você não entrar numa situação de confronto. Mas ontem o confronto aconteceu. Então, primeira lição que a gente tira da situação de ontem, tá? O confronto poderia ser evitado. Essa é a primeira lição. Segundo, se você está numa situação de estresse, seja uma discussão mais acalorada ou alguma situação de estresse que possa haver um combate, possa haver um conflito, fique sempre de frente. Nunca fique de lado para o seu oponente. Terceira situação que aconteceu ontem, de novo, se você estiver de frente com uma situação de combate, de conflito, antecipe-se ao movimento do seu agressor. No caso de ontem, o Pablo Marçal, se tivesse noção de defesa pessoal, ele teria se antecipado ou saído do raio de ação do Datena ou ter dado um golpe antes do Datena golpeá-lo com a cadeira, tá? Muito importante isso porque todos nós, principalmente quem faz arte marcial, você tem a sua resiliência treinada, a sua inteligência emocional treinada, o controle das suas emoções treinados. Mas nem sempre, nem sempre, você vai conseguir evitar um combate, você vai conseguir evitar um conflito. E já que você está dentro da situação, a defesa pessoal ensina você a resguardar a sua integridade física. Esse é o X da questão da defesa pessoal. Por isso que a defesa pessoal não é luta. A defesa pessoal é ganho de tempo e espaço para resguardar a sua integridade física. Concluindo o que aconteceu ontem, desculpa, se o Pablo Marçal tivesse noção de defesa pessoal, talvez nesse momento ele não estaria no hospital, não estaria com lesão no braço e lesão na costela. Então, que fique de aprendizado para você, dona de casa, para você, empresário, profissional liberal, crianças, jovens, meninas, principalmente as meninas, a defesa pessoal é fundamental para a nossa vida cotidiana. Não é questão esportiva, não é questão de medalha, e sim você conseguir resguardar a integridade física a sua, da sua família, dos seus amigos e das pessoas que estão próximas a você. Beleza? E o que você achou da situação de ontem? Dava para o Pablo se defender? Não dava? O Datena precisava chegar nesse momento? Não precisava? Comente muito, comente livremente. E até a próxima. Ouça.